Fala senhora, beleza? Seja bem-vindo, amado. E hoje eu tô gravando mais vídeo pra vocês. Olha eu aqui, ó. Olha como eu tô aqui, ó. Eu tô de menina. Que eu tô jogando aqui no celular do mestre, galera. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, galera. Galera, quem tem Roblox pra me falar isso? Tá bom, galera? Não tem boi na minha mesa, não tem nada. Aqui, ó, galera. Eu tenho muito onde ficar aqui, galera. Vou pegar aqui esse cartinho, galera. Que é bonito, né, galera? Sempre uso ele. Bora pintar, galera. Não sei se não tem como, galera. Eita, galera. Pera aí. Minha celular caiu. Eita, galera. Tá tudo escuro, galera. Pronto, galera. Vocês tão vendo aí? Bora, bora, galera. Olha, galera. Tudo bem. Aí, bateu, galera. Bora comprar um sorvete? Ah, vou comprar um sorvete, tipo, de passar de dente. Vou amar muito. Galera, agora eu vou andar de cima, né? Isso é bom também, né, galera? Meu amigo, galera. Galera, eu vou mostrar tudo. Aí, galera. O celular tá caindo muito. Tá vendo, galera? Ai, galera. Deixa eu... Deixa eu trocar aqui. Opa. Ô! Não, peraí. Aí, galera. Tá vendo? Pera aí. Galera, o celular tá caindo. Pera aí, galera. Deixa eu colocar o cabelo aqui. Pera aí, galera. Eu tenho uns cabelos bem bonitos. Pera aí, galera. Só deixa eu tirar essa cara. Porque eu não vou ficar colocando essas caras, galera. Aí, tá feio. Essa daqui é bonita, né, galera? Só deixa eu tirar essa máscara. Porque vocês não gostaram. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pera aí, galera. Agora, bom. Eu vou tirar essa máscara aqui, galera. Pera aí, galera. Eu não tô conseguindo tirar, galera. Vem lá. Meu irmão ficou com raça. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é do moleque do peso? Agora eu vou mostrar o que é do moleque do peso. Galera. Ó galera. Tá vendo galera? Tá. É galera. É galera. Querido galera. Tem mais coisa galera. Também. Eu quero ver. Galera. Tem várias coisas aqui né? Peraí. Suco. Suco de gelatina galera. Muito bom hein? Galera. Tchau. 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 O final é sair da terra de água, o final é o ponto de uma loja da água. Fala aí, a família está dançando. Você viu? Então, pegue suas bocas. Você quer pegar uma bola com seu velho? Não, por não, pai. Então, de uma vez, você só jogou uma bola sobre o mundo. E quem? A grande muralha da China, pai. Pai, pai, pai. A gente vai morrer com o velho, tá? E aí, pai, eu quero jogar com você. Tá? Boa! Boa! É por isso que tivemos o brilho. Ah, mãe, está aqui a longa presidente da classe? Eu ainda não ganhei, mãe, mas vou ganhar assim, eu tô precisando ir essa coisa, não. Seja, não é, bote, não é, bote, não é, bote, 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 bote. Ele vai beber pra gente. Mãe, galera. E aí, galera. Galera, eu vou parar de assistir ao controle, galera. Deixa eu tirar aqui o jovem. É, galera. Eu só tenho o vídeo da hora, né? Eu... Eu... Eu vou falar mal, né? Então, sabe o que? Eu vou falar pra vocês... Pera aí. Vocês estão me ouvindo? Aí vocês estão, né? Na hora, né, galera? Na hora, né, galera? De hoje. Pera aí, galera. Tá aqui, bem? Eu vou. Galera, eu vou assistir um pouquinho, né, galera? Três... Pera aí... Obrigado.